Heidney toma distância e solta a bomba. O Botafogo empata logo depois. Jami cobra bem a falta, deixando tudo igual. O Botafogo passa na frente. Na bola de fundo, Márcio Teodoro escora de cabeça e faz 2 a 1. No início do segundo tempo, começa a reação nacionalina. Cisco, arma jogada pela esquerda e toca pra trás. No bate-rebate, Garanha, de bico, empata o jogo. A galera do Narsa vai à loucura. E a do Botafogo parece não acreditar no que está vendo. E olha que primor de lançamento do craque Cisco para a Garanha, que coloca a Luíca de frente pro crime. Aí não tem perdão. É o terceiro do Narsa. O Botafogo não quer vender barato a derrota. Faz o beicinho e o juiz manda 4 pro chuveiro. Fim de jogo. Nacional 3, Botafogo 2.